Oi gente, hoje eu vou trazer aqui pro canal mais um vídeo, então roda a vinheta Então gente, o vídeo de hoje é um arrume-se comigo Foi vocês que me pediram lá no Instagram, agora no momento não tô lembrada quem foi que pediu Mas sei que foi algumas de vocês que pediu lá no Instagram um arrume-se comigo Então hoje é dia de culto, hoje é domingo e eu vou estar aqui fazendo uma make Estou com um penteadinho no cabelo já, ó Eu já fiz penteado desde cedo, não gravei fazendo Mas é bem de boa fazer esse penteadinho aqui, né, então não gravei Eu fiz ele, aí agora eu vou fazer minha maquiagem, eu vou botar o celular ali pra poder gravar pra vocês E o meu look de hoje que eu vou colocar, eu vou mostrar aqui agora É esse vestido aqui Ele é de manguinha, de oncinha, aqui em cima a oncinha E deixa eu segurar o celular direita E na barra, ele tem também a oncinha Aí eu vou colocar ele, mas eu não vou colocar agora Porque hoje é dia de culto e eu vou estar dançando Então, eu vou sair de casa já com a roupa de dançar E como eu vou sair de casa com a roupa de dançar Eu não vou colocar o look agora, eu vou colocar o look mais tarde depois que a gente dançar Aí quando eu colocar o look, eu mostro pra vocês, né, eu com o look Espero que eu não esqueça de mostrar E isso, vou mostrar pra vocês agora aqui Eu fazendo a maquiagem E vou colocar esse vestido com tênis branco Que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos Mas mais tarde quando eu colocar o look, vocês vão ver melhor Então agora vamos aqui pra make Vou estar olhando pra cá, né, porque aqui é o espelho Eu vou colocar o look Eu vou colocar o look Eu vou colocar o look Mas você é tão certo Nós estamos perdendo o tempo Empurrando coisas online E não é como nós precisamos Nós não precisamos E não é como nós precisamos E não é como nós Nós estamos perdendo o tempo E não é como nós Nós estamos perdendo o tempo E não é como nós 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 Amarelo e marrom Está bem mais Forte aí pra vocês do que está pra mim Mas é assim mesmo Que eu queria um olho bem bonito E vou passar um batomzinho Vou caçar meu batom aqui agora Vou passar ele E finalizar a make, né? Aí quando eu estiver na igreja, que eu for colocar o look Eu mostro, né? O visual completo E é isso Arruma isso comigo, né? Basicamente isso Aí depois eu volto pra poder encerrar esse vídeo Então gente, ó, eu já coloquei batom Estou aqui na varanda Aqui esperando meus pais E coloquei a roupa de dançar Vai ser esse body branco Com a calça branca e uma saia vermelha Que eu vou colocar depois E mudei totalmente o look Eu ia com aquele vestido, não vou mais Nem com o tênis Eu vou colocar uma calça preta Por cima desse body aqui Eu vou colocar um casaquinho Ou não, vou ver ainda E o coturno preto Aí quando eu colocar, né? Eu mostro pra vocês melhor A make ficou assim Não passei, é... Não passei máscara de cílios hoje Não estava afim Mas é isso Passei o batomzinho E... É isso Não passei maiscara de cílios hoje 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 Não passei maiscara de cílios hoje